Vamos dando sequência a nossa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Indeatuba, as entrevistas temáticas. Hoje a conversa é sobre trânsito. Quem fala conosco neste momento vai ser o doutor Custódio. Ele integra a coligação PP, MDB, PL, PRTB, PSB, União, PSD, Federação PSDB Cidadania e PDT. Candidato, a partir de agora, cinco minutos para falar sobre trânsito. Olá, ouvintes da Rádio Jornal, telespectadores, Gilmar. Mais uma vez é um prazer estar aqui conversando com vocês, falando sobre o futuro de Indeatuba e falando agora sobre o trânsito, que é um grande desafio. Assim como a saúde, o trânsito também é um grande desafio que nós temos aqui para a nossa cidade. Haja visto que nos últimos três anos mais de 20 mil pessoas vieram para Indeatuba e vieram para cá para buscar a qualidade de vida que a cidade oferece aqui, essa infraestrutura. E dentro do nosso trânsito, para a gente melhorar essa nossa questão de mobilidade urbana, nós temos várias propostas e vários projetos. Já fomos até a Unicamp para buscar uma parceria lá na Secretaria de Engenharia de Transporte, no curso hoje que existe na Unicamp, e a gente está fazendo planejamentos e projetos para o futuro de intervenções urbanas, como viadutos na região do Objetivo, viaduto também na região ali do Pastel da Feira, da Conceição, com a marginal do Parque Ecológico, viaduto entre a área do Barnabé e a Francisco de Paula Leite, que dá acesso ali ao nosso distrito industrial. Nós também temos até a projeção de um túnel, nós estamos vendo se vai ser viável ou não. Mas se não, a gente vai pensar também num novo viaduto. E nas avenidas, na Malha Viária, fazer intervenções na Malha Viária de Indeatuba, como já aconteceu ali a nova avenida Domingos Ferraresi, o novo trecho que sai da João Secom, da rodovia João Secom, passando pelos condomínios ali Dona Lucila, Maria José, que já interliga o Campo Bonito, interliga também o Jardim Regina, o Jardim Hubert, então também liga vários trechos ali do centro que dá acesso também às marginais do nosso Parque Ecológico, Lauro Bueno, uma série de bairros ali, João Pioli, uma série de bairros que faz a interligação até para desafogar o nosso trânsito no nosso Parque Ecológico. Mas isso tudo só vai ser possível com relação ao trânsito, gente, eu já venho conversando com os engenheiros da Unicamp, só vai ser possível se a gente fizer uma intervenção, um diagnóstico do nosso transporte público, e nós vamos estar fazendo isso, tá certo? Para oferecer mais linhas para a região do distrito, mais linhas para a região da Morada do Sol, do Campo Bonito, para os diversos bairros aqui da nossa cidade, fazer adequações também de linhas aos finais de semana, é muito importante a gente pensar nisso também, para poder também incentivar e motivar o nosso transporte público aqui na nossa cidade, fazer uma ampliação no nosso bilhete da integração, é muito importante a gente fazer um estudo em cima disso, a gente quer fazer, a gente quer ampliar esse serviço também para a população, e também a gente tem que pensar na parte de educação, não dá para poder melhorar o nosso trânsito sem a gente pensar em educação, começar nas escolas, nas escolas municipais, com programas de educação, para as crianças poderem também até ensinar aos pais aí como é que é o comportamento no trânsito, Indatuba é uma cidade moderna, uma cidade avançada, com infraestrutura, e nós precisamos melhorar a nossa educação no trânsito, precisamos parar para o pedestre atravessar nas faixas de pedestres, e eu vou estar atuando nisso, assim como também a gente criar faixas para motociclistas, para melhorar a agilidade e também a segurança dos nossos motociclistas, nós temos muitos acidentes de motocicleta aqui que acabam também gerando um atendimento muito grande no hospital, a gente também é uma questão de saúde que nós temos que estar preocupado, e nós já conseguimos fazer essas melhorias, essa parte aí de faixas para motociclistas, aquelas faixas azuis, nas vias, nas avenidas mais largas que nós temos aqui em Indatuba, na região do Veneza, Nova Veneza, Bom Sucesso, Parque dos Pássaros, Europarque, Campo Bonito, Smart City, então nós temos avenidas ali já compatíveis com esses novos sistemas de segurança no nosso trânsito, nós vamos estar investindo e vamos melhorar o nosso trânsito e a nossa mobilidade aqui de Indatuba, para a gente poder fazer mais para Indatuba, muito obrigado e vote 15. Continuando a nossa sequência de entrevistas com os candidatos, com as suas propostas para áreas temáticas, entrevistas temáticas que estamos fazendo com os candidatos, todos foram convidados, candidatos a prefeito, e nós vamos agora falar a respeito de trânsito, com o candidato da coligação Podemos, Republicanos, Mobiliza, Solidariedade, o candidato Bruno Garanem, que a partir de agora então tem 5 minutos para falar a respeito das suas propostas sobre trânsito em Indatuba. Olá amigos da Rádio Jornal, um abraço a todos, que Deus abençoe essa iniciativa tão bacana da rádio, e a gente tem uma ação no trânsito que com certeza vai em várias frentes, a frente inclusive de segurança viária, a frente de fluidez, e uma outra frente que eu vou falar daqui a pouquinho. Quando a gente fala dessas frentes, a gente tem que ter técnica, se a gente tiver técnica, a gente resolve os problemas com muito mais facilidade. Então, para começar, a gente quer estruturar essa Secretaria de Mobilidade, integrá-la às melhores práticas a nível internacional, inclusive, e a gente tem no nosso grupo pessoas que têm grande conhecimento nessa área, a gente sabe que é uma área que tem muito potencial de melhora na nossa cidade. Quando a gente fala da segurança viária e fala da fluidez, é claro que essa técnica toda, ela é necessária, e agora eu quero apresentar esse terceiro fator, que é a questão das multas, a redução da arrecadação de multas, e não tem contradição nenhuma, a gente quer reduzir acidentes de trânsito, reduzir mortes no trânsito, reduzir sequelas, a gente quer melhorar a fluidez, e a gente quer reduzir drasticamente a arrecadação de multas. Onde que está a saída? Bom, primeiro, claro, tratando o trânsito como ele é, é um assunto técnico, assim como um médico faz a cirurgia, e não uma pessoa que não tem essa formação, da mesma forma o trânsito tem que ser tratado dessa maneira. E quando a gente fala da multa, veja, a gente vê situações onde foram colocadas, por exemplo, lombadas eletrônicas de 30 quilômetros por hora, em lugares onde nunca aconteceu acidente, e que passou a ter acidente porque as pessoas se assustam, freiam bruscamente, e acaba tendo colisão. A gente vê, por exemplo, semáforos que não tem a lateral, e aí quando está passando um caminhão mais alto, o motorista de trás não vê, e passa no farol vermelho, se coloca em risco, e toma uma multa. Então, tudo isso vai na contramão, e a gente quer trabalhar fortemente a conscientização, fortemente a sinalização, fortemente a estrutura do trânsito, para garantir que as pessoas intuitivamente, naturalmente, não tomem multa, porque elas naturalmente vão estar transitando de maneira segura, e, portanto, aí a gente cai no pilar da segurança viária. E, ao mesmo tempo, claro, mais uma vez, com técnica, a gente consegue criar as estruturas que são necessárias para atacar os verdadeiros gargalos do trânsito. Às vezes, a gente vê ações que acabam gerando um grande investimento em um ponto que não é o gargalo, e aí não resolve. Você tem que atacar o gargalo, e é só um técnico que é capaz de dizer quais são os gargalos, e a gente já tem, inclusive, um estudo em relação a isso, para melhorar a fluidez. A fluidez pode ser melhorada também através... Bom, claro, em relação a viadutos, que vão ser necessários em alguns pontos, mas que, às vezes, a gente vê que há um certo descuido do ponto de vista urbanístico, da estética mesmo, mas que a gente sabe que vai ser necessário fazer, faremos e faremos com um conceito de urbanismo. Mas também, com uma sinalização adequada, a gente evita situações onde geram pontos de dúvidas para alguns motoristas, e isso acaba gerando gargalo, em pontos de semáforo, por exemplo. E se a gente criar as regras claras, sinalizar de maneira clara, trabalhar a conscientização, a gente atinge esses três objetivos que eu citei. E uma outra questão importante, a qualidade do asfalto. Eu sei que muita gente, nessa hora, vai pensar assim, ah, mas em Deatuba tem pouco buraco perto de outras cidades. Bom, primeiro que a gente mora em Deatuba, em Deatuba é o que a gente quer melhorar, a gente não tem que ficar comparando. A gente sabe do potencial, do recurso, a cidade é rica, mas além disso, além dessa questão do buraco, a gente vê muitas situações onde o asfalto, e talvez esse seja o principal problema, o asfalto tem ondulações, situações que geram também problemas para o motorista, para o motociclista, e a gente vai trabalhar com padrão, com uma estruturação que dê para todos os motoristas, também um cuidado em relação a isso, e claro, investir na mobilidade, no transporte coletivo. Continuando a nossa semana, nossa segunda semana de entrevistas temáticas, para que cada candidato a prefeito de Deatuba tenha seu tempo, sua disponibilidade para colocar as suas propostas por vários temas importantes, nós já falamos aqui, desde a semana passada, de cultura, educação, esportes, habitação, essa semana falamos de meio ambiente, saúde, e hoje o assunto será trânsito, está sendo o trânsito. Cada candidato tem até 5 minutos para expor as suas propostas, hoje as propostas são referentes ao trânsito, e o que fazer para melhorar o trânsito de Deatuba. Agora nós vamos conversar com o candidato da coligação PSTU-Federação Pessoal Rede, o candidato Frodo, que traz as suas propostas para o trânsito de Deatuba. Candidato? Muito obrigado. A gente tem falado sobre a elitização da cidade, e o trânsito é um reflexo direto disso. Porque quanto mais existe esse incentivo ao uso do transporte individual, a tendência é que o trânsito piore. Com o trânsito piorando, você vai ter mais acidentes, você vai ter mais poluição na cidade, você vai ter mais estresse, porque você está no trânsito justamente para ir trabalhar, e se muitas vezes atrasa por causa do trânsito, você pega o trânsito para voltar do trabalho, porque você está cansado, precisando descansar, então o trânsito na sociedade atual é um tema que não tem como fugir dele, só que não deveria se fugir das soluções que de fato atendam as necessidades das pessoas, e quem mais pega trânsito é justamente a classe trabalhadora, o horário de pico é justamente na hora que as pessoas estão indo trabalhar e voltando. Então os milionários não precisam pegar trânsito, eles têm mais flexibilidade de horário, então quem acaba se ferrando, com o perdão da palavra, com a situação do trânsito é justamente a classe trabalhadora. A primeira coisa para suprir esse problema do trânsito é o desenvolvimento de um transporte público, gratuito, de qualidade, que realmente atenda às necessidades das pessoas. Por que as pessoas cada vez mais precisam ter um carro ou uma moto? Não é porque as pessoas querem, não tem a ver com se aparecer, com ter um veículo, com tirar foto para postar na rede, não, hoje em dia, ter um carro, ter uma moto, numa cidade como Indaiatuba, é uma necessidade. Sem isso, como que você faz? Esses dias eu estava conversando com um trabalhador ali no distrito, a empresa que ele trabalha começa o turno às sete horas da manhã, cinco e meia ele estava lá. Eu fui conversar e perguntei o que ele estava fazendo ali. Ele falou, cara, eu moro no Campo Bonito, para eu chegar aqui a tempo do trabalho, eu tenho que chegar nesse horário. Se eu perder aquele ônibus, o próximo que passa, eu chego atrasado. O cara chega uma hora e meia mais cedo, porque não tem transporte público para ele chegar mais perto do horário dele. Então, a pessoa já acorda mais cedo, fica imaginando, eu nem perguntei para ele, como é que é para voltar para casa também? Então, a pessoa passa, literalmente, a maior parte do dia fora, grande parte por culpa de não ter um transporte público na cidade. E Indaiatuba tem condições de fazer isso. Indaiatuba, como todas as cidades no Brasil, dão dinheiro para as empresas do transporte. Então, além da gente pagar a tarifa do transporte, existe dinheiro público sendo injetado nessas empresas. Então, se existe dinheiro público sendo injetado nelas, por que você não pode ter uma empresa pública municipal de transporte, onde os trabalhadores tenham condições de trabalho, onde sejam concursados, tenham salários decentes, tenham condições de trabalho, não tem a pressão que sofrem os trabalhadores na iniciativa privada do transporte público, como acontece aqui e em vários outros lugares. Então, para resolver o problema do trânsito, a primeira coisa é isso. Você tem que ter um sistema de transporte que ganhe as pessoas para utilizar esse sistema de transporte. Sem isso, não tem como resolver o problema do trânsito, porque cada vez mais vai ser mais carro. E a gente vive num país que, inclusive, o estímulo da indústria automobilística e da indústria do petróleo é muito grande. Inclusive, por isso que essa questão da transição energética acaba virando balela, porque, de fato, não se consegue superar essa condição, porque falta um transporte nesse sentido. Ideatuba está numa região que é bastante populosa e uma região que é bastante rica, e teria plenas condições de se juntar com as demais cidades e com os governos estadual e federal para desenvolver o transporte intermunicipal sobre trilhos também. Então, a gente está vendo aí agora, estamos falando do transporte intercidades, para ligar São Paulo a Campinas. Ideatuba, ainda que secundariamente, pode se beneficiar dessa situação. Mas é um transporte que já está sendo feito, mais uma vez, através de parceria público-privada. Ou seja, já nasce privado, já nasce com a lógica de quê? De enriquecer as empresas que vão rodar esse transporte. E para elas garantirem sua riqueza, das duas uma. Ou a tarifa tende a ser inacessível, inacessível, cada vez mais cara. Ou, para a tarifa não ser cara, vai ser dinheiro público, mais uma vez, que vai ser injetado nessas empresas. E o dinheiro que é isso, que vai ser embolsado por essas empresas. Não é só que elas têm custos de pagar os seus equipamentos, pagar os ônibus, os trens, os funcionários. Não. A lógica é de embolsar. A lógica é do lucro. Então, numa sociedade capitalista, é assim que funciona. E é por isso que nós somos contrários a essa lógica. Então, para que o transporte realmente atenda as necessidades das pessoas, para que as pessoas não tenham que sofrer no trânsito, para que os próprios trabalhadores do transporte não tenham que sofrer o que sofrem com o trânsito, para que a gente possa reduzir a quantidade de acidentes, reduzir a quantidade de poluição, é muito importante que seja uma lógica de transporte público, que seja, de fato, gratuito. Assim como a escola é acesso livre para as pessoas, assim como a saúde é acesso livre para as pessoas, o transporte, que é uma necessidade na sociedade que a gente vive hoje, também tem que ser de acesso público, acesso total das pessoas, o passe livre para as pessoas. Porque senão é isso. Mais uma vez, você vai estar continuando a ajudar aqueles que já têm muito dinheiro e penalizando quem não tem, quem está desempregado, que depende do transporte para procurar emprego, enfim. Então, somente dessa forma, que o transporte público sob o controle dos trabalhadores, a gente vai conseguir superar o problema do trânsito.